Brasil, Pipoco dos Cartões com mais um vídeo e hoje eu vou falar do Cartão Trig de novo Pessoal, você que tá aí na peleja do Cartão Trig, que já fez 1, 2, 3, 4, 5, 6 Pessoal, eu vou dizer pra você, não desista, certo pessoal? E além de que? Que brasileiro não desiste nunca, né? Brasileiro sempre tem que ir pra frente, tem que ter perseverança E outra pessoal, e tudo que nós faz, tem que ter perseverança e sempre persistir Certo pessoal? Tem que ter sempre persistir, porque a persistência com Deus no controle sempre dá certo Pessoal, esse aqui é o Cartão Trig, né? Você sabe que esse cartão não é tão fácil de aprovação, dificilmente de primeira a segunda de vocês é aprovado Mas se você faz e é negado, espere 60 dias pra pedir de novo Pessoal, mais uma conquista aqui do nosso amigo, eu vou compartilhar com vocês O nosso amigo José Casimiro, ele que esteve aqui em casa hoje, gravou um vídeo comigo, né? E ele foi aprovado no Cartão Trig depois de 6 tentativas, pessoal Então, eu vim dizer pra vocês que tenha calma, né? Na 7ª ele foi aprovado aí no Cartão Trig Inclusive, esse aqui completou os 18 cartões do nosso amigo José Casimiro E pessoal, detalhe, aprovado com um ótimo limite Vamos ver aqui, ó Por quê? Ele fez o quê? Ele fez esse cartão sexta-feira, pessoal Apareceu hoje, né? 5 dias certinho, ou foi 4? Pessoal É batata! É o que eu falei cedo nos outros vídeos Passou da bicicletinha Passou da bicicleta Você escolheu o cartão, escolheu o vencimento Pode correr pro abraço, porque a gente tá aprovado Foi o que aconteceu com ele aqui, ó Zé Casimiro, ele escolheu o cartão aqui, ó Veja aí Veja aí, pessoal Chegou a hora boa, né? Vamos falar sobre o cartão E foi aprovado aí, Zé Casimiro Com limite de 1.200 Sensacional, né pessoal? Super limite aí Zé Casimiro E 500 reais com o cartão virtual E 1.500 É quando o cartão chega Não, 1.200 quando o cartão chegar Isso é sensacional, né pessoal? Então vocês que estão na peleja aí Não desista Vai dar certo Um dia vai chegar o seu dia E você vai mandar o seu print E alegre aí pro Pipoco Pra gente gravar vídeo Certo, pessoal? Porque eu gosto de compartilhar A vitória de vocês Junto com a gente Porque quando eu conquisto Vocês e quando eu conquisto Eu fico alegre Nós devemos se alegrar Com a vitória dos outros Né, pessoal? E ficar triste também Quando uma pessoa tá triste É que nós temos que fazer Aqui na Terra Enquanto tiver vida e saúde Que Deus dá a gente Né, pessoal? Então é isso Não desista jamais O seu cartãozinho trigger Cartãozinho não Cartãozão Eita cartãozão Esse aqui, pessoal Pra mim é o cartão Mais pipocado do Brasil Esse Infitec aí O cartão trigger Porque além de ser bom Ele aumenta limite Quase todo mês Dois, dois, meios Três, três, meios Sempre aumenta limite E limite bons Né, pessoal? Zé Casimiro É 1.200 Logo logo aí É três, quatro, cinco mil reais Aí, de certeza Aí, pagando direitinho Não atrasando É só manteiga na vento, gato Pessoal Vou terminar o vídeo Mas daqui a pouquinho Tem mais vídeo aí, viu? Tem mais um vídeo aí Pipocado de novo Aqui no Pará É o pipoco mais atualizado Estourado do Brasil Junto com o inscrito O meu tá aqui, né? O meu pipoco Aqui, ó O meu trigás, né? Ô cartão Esse cartão É sensacional Senta o dedo Link na descrição Com o meu convite do pipoco Certo, pessoal? Quando inspirar Me chama no WhatsApp E pede Que eu tenha o maior prazer De dar o convite a você Direto no WhatsApp Certo, pessoal? Vou deixar meu contato Aqui embaixo no vídeo Pra você pedir o convite Vou deixar o link aqui E também vou deixar E você se inspirar Peço o convite A mim mesmo Próprio Se eu demorar um pouquinho, pessoal Tenha paciência Que eu falo com todo mundo No privado Assim, né? Vou mandar um salvo aqui Pro nosso amigo Não esqueça o nome Eita, que a manteiga da Reteu Todo mundo que Que comenta Dá aquele joinha E se inscreve Muito obrigado Tudo que desejar Me Deus te dê E drobo Muito obrigado, Brasil Até o próximo vídeo Pipipocotudo Aqui no Trigo Prazer Cazemeiro Só manteiga na vento Gato Um limitaço De mil e duzento Pra começar Valeu, Brasil Uma ótima tarde E noite Até o próximo vídeo Tchau 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 Tchau